Baby B23, que Alves surpreende ao segredo sobre sua vida. Que Alves afirmou na madrugada desta terça-feira, 14, nunca ter lido um livro na vida. O papo começou no quarto do líder quando a jogadora de vôlei brincou com o fato de Gustavo Benedetti trocar algumas palavras nos textos quando lê como líder. Eu nunca li um livro na minha vida. Eu nunca li um livro. Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo? Questionou. Em conversa com Cowboy e Seraline, que Alves revelou que sua leitura melhorou quando se tornou influenciadora. Eu fazia muito isso aí, ler errado. Sabe como eu melhorei? Fazendo publis, porque tinha que ler. Mando um texto que tem que seguir. Mas no começo não tinha isso. E eu errava muito, ficava nervosa, revelou. Após afirmar que nunca leu um livro, que Alves se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. A jogadora de vôlei recebeu inúmeras críticas por seu hábito de leitura. Explicado o motivo de não ter conteúdo nenhum ser rasa. É esse o exemplo que passa para os fãs dela. Afirmou o internauta. A leitora que hábita em mim entrou em colapso com a Key falando que nunca leu um livro na vida. Disse mais uma. Fique por dentro de tudo que acontece no Big Brother Brasil. E aí E aí Obrigado.